Olha só, essa é a Delegacia de Fotos e Roubos de Veículos, o delegado Jeffrey Furtado está autuando em flagrante o Giovanni Silva Ascensão, ele que vem aplicando vários golpes. A polícia suspeita que, além da vítima, que possibilitou hoje a prisão dele em flagrante, que tem várias outras vítimas, além de quatro procedimentos feitos aqui na delegacia. O Giovanni, ele se passava com até funcionário da Petrobras, e o que ele fazia? Ao saber, ao tomar conhecimento que alguma pessoa estava querendo vender um veículo, ele se apresentava imediatamente, ofereceu um valor até maior do que o valor de mercado, e aí, às vezes, ele saía para fazer um test-drive nesse carro, mostrava um extrato, que a polícia ainda está apurando como é que ele fazia isso. Da última vítima, ele apresentou um extrato de 76 mil, e geralmente esses golpes ele aplicava no fim de semana, quando as agências bancárias estão fechadas, não abrem para o funcionamento. E aí ele dizia, vou levar o carro, e a pessoa, talvez até pensando em obter vantagem, aceitava que ele levasse o carro para sacar, para fazer a transferência do dinheiro no primeiro dia útil. E assim foram muitas pessoas. E quando ele não conseguia aplicar esse tipo de golpe, há procedimentos aqui em que ele usou armas, inclusive para tirar a vítima de dentro do veículo, e levar esse veículo na marra mesmo. Nesse final de semana, ele, no intuito de enganar a vítima, a proprietária desse veículo que está aí na frente, o Fox Verde, ele simulou que tinha recebido uma indenização da empresa que ele afirma trabalhar, que é uma subsidia de área, no caso, uma terceirizada da Petrobras, e mostrou um comprovante de depósito no valor de 76 mil. O veículo seria vendido por 30 mil. Então a vítima acreditou nesse ardiu e entregou o veículo, né, para que o dinheiro fosse transferido, coisa que não aconteceu. A partir daí ele desapareceu com o veículo, mas foi localizado pela equipe aqui de capturas da Delegacia de Roubos de Veículos e conduzido até aqui a delegacia, onde ele está sendo autuado em flagrante, né, por estelionato e vai responder para os outros crimes que ele vem cometendo ao longo do tempo. O senhor quer dizer alguma coisa? Aquelas acusações aí contra o senhor não quer dizer nada, não? Olha só, ele não quer falar, mas o que o delegado já sabe, né, através de informações que foram levantadas, porque isso foi um trabalho todo de investigação que vinha sendo feito diante das denúncias que já haviam contra o senhor Giovanni, de que, é claro, aplicando esse tipo de golpe ele levava uma vida de pura ostentação, não é? Gastava muito dinheiro e, evidentemente, claro, respaldado, calçado nesse tipo de golpe que ele aplicava nas pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.